Fala meus amigos colecionadores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou abrir aqueles dois Binder Collections aqui, ó, que estavam no meu fundo que eu usei aqui nos Estados Unidos. E eu vou levar essas duas pastinhas para vender, então as pastas serão vendidas e os boosters serão abertos aqui no canal. Então já vou abrir os boosters aqui, vamos abrir essas caixas aqui, sem rasgar o dedo, né? Muito bem. Então a pasta está aqui, ó, a primeira pastinha que eu vou levar. É, gente, não tem condição aqui de fazer um cenário, não tem condição. Então só os boosters mesmo, eu tirei o venossauro, né, numa que eu abri. Tem muito papel e plástico, gente, que eles colocam aqui. Segundo Binderzinho que eu vou abrir aqui, para levar, para vender, já está um vendido, né, no caso. Beleza. Segunda pastinha está aqui para ser levada. E temos aqui os outros boosters. Tomara que venha as cartas que faltam para completar essa coleção, né, essa bendita coleção que eu não completo nunca. Estou abrindo bastante coisa até, né, no caso. Então vamos lá, meus amiguinhos. Temos aqui, ó, oito boosters só. Só oito boosterszinhos de dez cartas cada um. E vamos abrir. Vamos ver o que vem aqui, ó. Um, cinco, um. Horsey, Abra, Jiglet, Drowzee, Primape, Furrow, Onyx, Stardew, Big Air Balloon e uma Erika's Invitation. Uma carta full art, ó. Não tinha essa daqui, não. Erika Invitation, olha só. Eu quero o Giovanni com o Persia, tá muito louco. Segundo booster desses binders aqui. Temos aqui o Old Amber, Pidgeotto, Magmar, Bellsprout, Golduck, Pinsir, Bills Transfer, Geodude, Grimer, Mewtwo e uma energia de luta. Terceiro booster. Paras. Ah, Gasly, Voltorb, Krabby, Bills Transfer, Golbat, Leftovers, Venomote, Sidra, Nine Tails e X. Uhul! Mais uma cartinha full art. Full art não, né, gente? Ultra rara. Segunda cartinha ultra rara ali. Eu não tinha ele na versão inglês, eu tenho em português. Quarto booster, finalizando aqui a primeira box. Q-Bone, Vulpix, Magnemite, Caterpie, Butterfree, Lapras, Sickening Road, Dewgong, Metapod, Haishu, uma energia de água. Pois é, gente, as cartinhas full art lá estão difíceis de sair, hein? O Squirt, o Pikachu. Tá meio complicado o negócio aqui. Vamos seguir aqui. Segunda box. Magmar, Horsea, Abra, Giglet, Nidoran, Nidorina, Hatchy Kate, Erika's Invitation, Rigid Band, Starmie, Gengar e uma energia Dark. Tô achando que eu tirei muita sorte pra tirar aquele Venossauro lá, porque eu achei que já tava vindo fácil as coisas. Kakuna, Poliwag, Ponyta, Pikachu, War Turtle, Hypno, Poliwag, Voltor, Vulpix, Omanite, um 1000 EX inglês. Um 1000 EX inglês, eu não tinha ele também. Terceira cartinha aqui, legal. Penúltimo booster. Temos aqui um Farfetch'd, Amber, Pidgeot, Magmar, Pidgeot, Omanite, Tauros, Moltres, Ekans, Articuno e uma energia elétrica. Último booster dessa vídeo. Que venha o nosso Charizard Full Art ou sei lá, qualquer uma que falta pra eu completar. Tem coisa, hein, gente, ó. Tem coisa com relevo, acho que é treinador, hein. Farfetch'd, Sheldr, Elix, Slowpoke, Daces Help, Venomote, Rapidash, Protective Goggles, Articuno e... Ô, Giovanni Carisma. Acho que não era o Giovanni não que eu queria. Era o que tinha um person junto, mas essa tá linda demais. É uma energia de água. Então, ó, gente, dois treinadores em dois binders. Muito bom. Eu não tinha nenhum dos dois, inclusive. Então, aqui, ó, Carisma Giovanni, Eric's Invitation, Mew, Nine Tears e uma energia de água. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.